Sejam bem-vindos a mais uma parte da KPAE do Henrique aqui no canal do Zang. Então na última parte vocês viram o caos que foi literalmente, né, a invasão que praticamente destruiu o meu save game, que eu tive que tirar ela e rejogar tudo no final de maneira acelerada, senão eu ficaria mais um vídeo de uma hora com as mesmas coisas que aconteceram. Uma coisa diferente que aconteceu na última parte, vocês notaram, é que o Império declarou guerra na gente. Foi logo no começo, quando eu comecei a rejogar, literalmente o começo da parte anterior, o Império declarou guerra no turno seguinte. Então, tínhamos grandes batalhas com o Império, o exército do Henrique tá bem machucado, e eu preciso muito encher o exército dele de novo. O único problema é que se eu recuar o Império vai ficar cada vez mais forte, mais forte, e ele não vai parar nunca, porque ele faz exército tão rápido quanto o Rei da Tumba faz, então é complicado. Bom, eu tô com o exército da Tira aqui perto, que eu poderia ter que fazer pra ajudar. Essas regiões inadequadas, obviamente, é horrível pra eu encher o exército de volta. Essa aqui até daria, mesmo com a reposição um pouco menor, mas eu tô pensando em trazer ela aqui pra pegar a Luxemburgo comigo. O problema é que ela não alcança, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar com o Henrique pra Carasacarac, vou recuperar a vida dele, vou deixar a Tilly, por enquanto, responsável aí pelos ataques, pra continuar pressionando o Império, até ele dizer chega. E é bom que eu já posso trazer o Henrique aqui, e atacar esses exércitos aqui, e atacar esses do Kurt, que tá chegando. Então... Se bem que a gente tem também uns exércitos aqui embaixo, que tá vindo, né, esses orcs aqui, que não desistem também de encher o saco. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou recrutar aqui uma princesa, vai ser essa Elise, que tira a essência projétil do exército dos inimigos no local, e aumenta a força de projétil dos nossos arqueiros, então, ela é perfeita pra fazer a galera tomar bastante dano de projétil. Aqui demora dois turnos pra recrutar as coisas, o que é uma pena. Acho que se eu recrutar pelo global, é mais rápido. Exatamente. E um turno, uma guarda-marinha, e arqueiros normais. Vamos pegar três arqueiros normais. Tá, esse aqui ajudaria um pouco a reduzir a manutenção da nossa cavalaria. Eu queria muito pegar o Porto e recuperar meu comércio, né, mas pegar a Barquivar ali é uma questão impossível no momento. E olha, ia nunca pegar uma projétil tão difícil de ser ocupada, velho. E sinceramente, agora eu tô tão de saco cheio dessas facções, que eu não quero fazer paz com nenhum, eu quero só pisar em cima de todas. Bom, pode melhorar o negócio aqui de crescimento pra ganhar mais reposição, estamos precisando. Pesquisa, vamos agora, o que é isso? Vai aumentar a força da arma de algumas unidades, vamos colocar, com certeza. A gente pode melhorar o sal aqui também, né, com esse dinheiro. Bom, o veneno dele que tá vindo aqui se matar na nossa cidade, e eu preciso com certeza trazer esse exército aqui pra ajudar as batalhas aqui em cima. Qualquer exército que eu tiver já ajuda. Então, já que eu tô gastando dinheiro mais aqui em cima, vamos colocar... Pode ser esse aqui, vamos aumentar um pouco a nossa renda. Roja de ferro, vamos ver se eu consigo colocar uma guarnição pra você em algum momento da sua vida, né. Tá, vamos ignorar então a galera lá embaixo, vem pra cá, destrua esse cara aqui. Vamos se aproximar aqui. Vamos colocar pra você agora, você tem bastante o que aí? Arqueiro, Fênix de Cagões. Põe esse aqui, vai beneficiar a Fênix. O centro das chamas é sempre onde o fogo queima ainda mais forte. Heitor, você coloca... Colocar você na águia seria muito bom, hein. Pra essas situações de cerco, por exemplo. No momento de necessidade, você monta na sua águia e vai pra batalha, né. Mas vamos fazer isso. Porque tem bastante unidade voadora no Império que você pode brigar. Você tá bem forte. Ok. Tá, melhor esse negócio aqui. E eu acho que por enquanto já tá... Dá pra colocar esse aqui também, pra melhorar, né, óbvio. Próximo turno tem muralha de fome de valaia. O restante já tá tudo com muralha, tirando a rocha de ferro. E aí você... Ah, e tem aqui também a... Essa aqui que a gente tá construindo, a Montanha Sombria. Mas a gente consegue construir antes, com certeza, a muralha. Dá pra colocar level 5 esse aqui. Pra... Colocar umas coisinhas interessantes. Mas eu vou guardar o dinheiro, porque tem uns marcos muito bons pra construir. Principalmente aqui, em Luxemburgo. Que é Toranroc, né, que a gente viu o nome da cidade com o marco. Que eu tenho interesse em colocar. Mas agora essa guerra com o Império se tornou pessoal, cara. Porque eu tava de boa. De boa mesmo. Ah, e os últimos defensores também declararam guerra, de novo, né. Rejogando. Então tem esse risco ainda aí. Se tornou muito pessoal essa guerra com o Império agora. Os caras, né, toda hora, cara. Eles vem com essa tipose maldita aí. Estão cansados de não ter nada pra fazer. Vem aqui e ataca o jogador. Não importa a facção que você esteja. O Barakvar voltou de novo. Tanto que, pra quem é antigo no canal, se vocês se lembram, eu tenho um mod de invasão dos Homens Fera. Que eu usava antes aqui. Mas o Império não conseguia sobreviver antes a esse mod de invasão. Ele era totalmente devastado. Não adiciona muitos exércitos. Mas... Acabei de pegar a paz com essa galera aqui. Ah, tá bom, vai. Ele não adiciona muitos exércitos pros Homens Feras. Adiciona dois estágios de invasão. Que adiciona dois exércitos em cada estágio. Pra você matar... Pra invocar os Homens Fera no mapa aí, né. E antes eu colocava e eles devastavam o Império inteiro. Mas agora o Império tá tão forte com os mods que eu coloquei pra ele. Que eu acho que ele precisa de um freio. E acho que essa invasão pode ser o freio. Então, provavelmente eu vou colocar essa... É, inclusive é esse mod aqui. Bitumen Rising. Que eu não sei se vai funcionar agora. Mas vamos tentar. E aí a gente vê se funciona esse freio no Império aí. Tem uma subterrópole aqui. Que eu nem sei como que tá aqui, pra falar a verdade. Tá, eles estão roubando 500 da minha renda aqui. Se não é legal. Minha renda tá a mil e caiu tanto assim. Nossa, consegui deixar minha renda exato zero. Isso foi foda. Tá, eu definitivamente preciso do dinheiro de spoilers de batalha. Infelizmente não alcanço aqui agora, porque tem essa cidade de Barakivar no meio. Mas eu vou usar os seus aliados contra você, Império, que eu tô de saco cheio. Então, vem aqui atacar Barakivar. E aqui a gente coloca, deixa eu ver, imortalidade pra Chile. Tá, pode colocar esse aqui também pra diminuir um pouco a manutenção por enquanto, que eu não vou conseguir pegar o que eu queria. Pega mais um arqueiro aqui, do normal. Esse exército aqui, ele pode ser full project. Com esse negócio de tirar aí a... A defesa dos caras, ajuda muito. Esse tem um basilisco nesse exército aqui, é um problema, né? Eu quero pegar essa guarda-maria e colocar pra ela, junto com o de Gagão e depois eu me livro desse exército aqui. O Forte da Pedra Tortosa só vai ter muralha no próximo turno, mas eu acho que eles não alcançam nesse turno, então tá de boa. O que vai acontecer no próximo turno é essa facção aqui, esse exército de Dramar Skolson, ele vai atacar a Rocha de Ferro, que não tem guarnição ainda, né? Como sempre. O que eu posso fazer, na real, é colocar aqui também um outro senhor, mas... Tá difícil, cara, tem que ficar colocando senhor, atrás de senhor, atrás de senhor, atrás de senhor, pra defender os lugares. Tá, coloca, mesmo assim, velho. É só um turno que eu preciso. Se eu não tivesse esse exército do Império aqui em cima, eu também estaria menos preocupado e poder atacar com os dois ao mesmo tempo, né? Mas como eu sei que meu vassal não ia fazer nada com ele, eu tenho que vir aqui resolver. É, basicamente, os aliados do Império, eles são extremamente úteis, enquanto os meus, eles correm igual o Barata da Tonta, sem saber o que fazer. A emboscada falhou. Vai vir me atacar? Por favor. Três exércitos, de novo. Eu falo, ele tira exército assim, ó. É um piscar de horas que tem exército do Império, velho. É realmente impressionante. Tá, eles têm algumas artilharias, infantaria, tem alguns montantes de bom, tem senhores lendários com montaria, vamos ver o que a gente faz aí. A gente consegue derrubar, porque a gente tem bastante voador. Ok, mais uma batalha tensa aí contra o Império, né? Como todas que eu fiz também na última parte, que, pelo amor, cara, o Império, cara, realmente tá absurdo. Por isso que eu tô falando que eu quero colocar esse mod na invasão, porque ele precisa de um freio, velho. Os vampiros que deviam segurar a força do Império não conseguem, então sobra pra quem tá vivo ainda, que é o jogador, como sempre. Vamos colocar vocês aqui, o Amanar vai ficar aqui, a gente vai sair correndo lá pra cima deles. O Amanar tem problema de colisão com os bichos. Vou colocar ele bem separado, pra ele conseguir andar bem. Bom, eles têm artilharia, então não vamos deixar todo mundo muito junto. Porque se não, o tiro da bateria de foguetes limpa o meu exército. Tá, leões brancos, pode ficar aqui. Heitor, você também tem que participar do exército dos voadores aí, pra pegar os inimigos. Vamos começar. Tá, eles vão começar no lugar que eu não tava esperando. Porque eu jurava que eles iam vir aqui. A bateria de foguetes tá aqui, então vamos lá pegar ela. Tem outra ali também. Caralho, velho, eu peguei o pior lugar pra começar. Tá, vem só o Fengs aqui, pega essa bateria de foguetes, o resto vem pegar o general inimigo. Tem outra bateria de foguetes ali, pega ali. Opa, boa tarde senhor, tudo bem? Opa, boa tarde senhor, tudo bem? Foi a bateria de foguetes, levanta a voa ai Beleza, senhor já era, vamos pegar o próximo Pode sair dai, bateria de foguetes já era O vassal estava vindo ai, nem sabia Acho que ele perdeu bastante vida já brincando com esses caras ai O destino envia-me Também é tanto projete né Vamos chegar aqui você montou as pantalhas deles Tá, Heitor pega aqui o... Esse cara aqui Meus leões irem pra cá Pode tirar os perdeiros lá atrás Pode tirar os perdeiros lá atrás Tá, está na hora de mais magias ali na frente, vamos lá, manda aqui a corrente de raios Nós dragão, sopro aqui Pode ir atrás de qualquer arqueiro deles ali, já peguei aqui um... Acalação de guerra deles Cada batalha que aparece aqui cara, é tanto projete, tanta artilharia que É difícil não se machucar, mesmo com um exército full do cagão Por isso que está chato Está chato não, está muito legal o desafio, mas Pô, eu realmente não queria brigar com o Império agora Quando eu tenho dois exércitos e ele tem oito Heitor, vim brigar com esse cara aqui Ok, vamos vir aqui agora Fênix, levanta a voa Meu dragão, levanta a voa aqui também Amanars, joga esse projeto dele Por aqui a guarda Fênix Chegou um morteiro ali, vai pegar lá É isso que車 com a barra Você não vai alcançar nem ferrando na Estamos perdendo e brigando com o morteiro é isso mesmo produção ? Tamar chega aqui no meio, a janela dele já foi correr já Vamos virar ali contra o morteiro, levanta voo ai, preciso de sopro de dragão É que eu clico no bagulho e não vai velho, que carai Tem um mago ali de fogo, vamos pegar ele, o general de um dos exércitos A samurai jogou todo um exército longe velho E acabou, mais uma batalha que eu machuquei o exército inteiro, mas vitória Não precisa perseguir o general deles, eu quero que ele fique vivo, justamente para ele não pegar um do zero Perseguir o que der ai O manar matou 500 bicho Vou pegar um soprão ali Aqui O que tem? Não sei mais, falta aqui sua skill Então vocês podem perseguir, mas a orbadeira ali, 65 fugindo Aqui Só tem 6 5 está ótimo para essa galera aqui Levanta voo aqui dragão, rapidão Beleza Beleza Ainda nem eu usei a rajada de vento aqui do... Os negócios aqui do... Do Eitor, cara é muita magia para lembrar É sopro de dragão, é magia da maga, item da maga, item do herói É uma loucura velho, isso aqui está virando um MOBA Só que você controla múltiplos heróis Tinha que ter um esquema para ativar automáticos essas skills velho Tipo do... do Atila que você consegue colocar para... Se a skill chegar em uma situação que ela pode ser usada de maneira benéfica ela usa Tipo apagar o fogo dos navios por exemplo Não dá para lembrar de tudo isso aqui não velho, você está doido Vamos acelerar um pouquinho aqui Enquanto seguimos nas perseguições porque... Quanto menos eu tiver que enfrentar depois melhor Os leõezinhos mataram bem aqui também Se eu tivesse mais leões já no exército dela né Porque mais eu não consegui parar para recrutar Nunca consigo, eu sempre ganho atrás de guerra, atrás de guerra, atrás de guerra Tudo bem que o jogo se chama Total War Mas pô, dá uma trégua né velho Deixa eu montar meu exército Ok Bom, estou praticamente fazendo o papel do caos aqui né Limpando o império, atrás de exército, atrás de exército Vamos lá, continuemos Eu recupero pelo menos mais estando na minha província do vassalo do que segurando a cidade Então já é alguma coisa Mas a balança de força deles nem se mexe Eles perderam dois exércitos inteiros Balança de força nem se mexe Esse é o império gente Boa Barakivar Valeu a pena fazer esse vassalo Pelo menos ele impediu o cara de pegar rocha de ferro Muito bom Gostei Enquanto isso meu outro lá, nada Beleza O bicho menos está vindo Agora o império tem o que fazer lá Armas grandes Os ferreiros conceituados de vau e roe Forjam montantes tão leves e aerodinâmicos que parecem uma pena Peraí que eu ganhei dois atributos de uma vez só aqui que eu nem reparei Tá Pacificador Essa é minha terra, não sua Derrotou Teodric Gausser Ordem pública mais dois para cada guerra simultânea contra a facção de vizinhas na província local Presente de Gab Acho que Gab é tipo de se achar Se você não me odeia ainda, não se preocupe, sua hora vai chegar Vai dar surto psicótico nos lords da região O que é muito bom para fazer eles lutarem contra a gente Tá Heitor Coloca Velocidade não precisa Coloca Força da arma Se eu atacar você Provavelmente Você recebe reforço da galera A Elspeth Vondraken chegou aqui com o exército cheio também Porque Todo mundo tem um exército cheio Então por que ela não teria Você é a única que vai ter um Decargão na cidade E eu tenho Cinco voadores para usar Tenho magia Você tem magia Mas é a magia da morte Você não tem magia em área Você tem magia só de alvo Então se eu derrubar você acabou Vocês ainda tem bastante projétil Eu estou bem tentada a atacar você Coloca 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 aqui mais velocidade para as carruagens E príncipes decacônicos Henrique Acho que você não vai alcançar ele ainda né Mas tenta emboscar ele para mim pode ser Caraca tudo isso de floresta com 80% de chance E aqui também que não tem nenhuma floresta Até alcançou ele para atacar mas ele vai correr então Melhor fazer emboscada Bom essa reposição de baixas é muito bem vinda Com certeza Precisa acabar com o saque desse cara aqui velho A Forte da Pera Tortosa como eu disse já tem muralha então ele não vai querer atacar nesse turno Vou se aproximar dele aqui e botar ele para correr Vamos ver A gente já lutou uma batalha bem tensa aqui Se eu bater nesse exército da guarnição e destruir ela Eu destruo três exércitos uma vez só Porque os três estão em marcha Eu vou arriscar Só tem espadachim cara a gente consegue Tudo bem que deve ter um exército me esperando do outro lado aqui quer ver? Só para confirmar Ah e tem esse negócio aqui também né Boa Dando perfurante para todos os exércitos Gastando mil de tesouro Tá eu aceito Deixa eu ver aqui Presença militar 10 Aqui Nenhum Caraca velho Todo lugar Tá temos dano perfurante para todo mundo aí Tá mais 20 dano perfurante basicamente Com tudo que a gente tem agora aí Vamos ver se realmente está dando perfurante né Se tiver ótimo Ok os reforços deles vão vir lá de trás Não estou tão preocupado com eles Estou preocupado mais com o que já tem aqui Que é a Elspeth em pessoa E inclusive vamos tentar derrubar ela bem rápido Com magia Tudo que a gente tiver Deixa eu jogar em cima dela Minha infantaria pode para muralha sim Eles não tem artilharia Eu destruí todas eu acho Pelo que eu vi O Amanar vai quebrar o portão Os leões vão entrar depois Os arqueiros Vocês vão poder chegar ali atrás depois Então vem aqui Tá artilharia tem alguma? Não, não estou vendo nenhuma Então todo mundo Nós vamos entrar lá bater na Elspeth Ailily você vai brigar com os besteiros aqui Para você ficar jogando magia para mim Piqueiros vão subir aqui Guarda Fênix Os arqueiros Vão vir até aqui Na verdade o alcance deles é até aqui Então acho que vocês alcançam aqui Onde eles estão lá Amanar vai quebrar o portão Já se cura aí que você vai precisar O Fênix também já vai jogar uma magia ali no portão Porque eles estão tudo junto Olha Olé Dá para aquela galera lida sozinha Dá para usar aqui a rodada de vento agora Isso não está terminado Diga o tempo Ao meu Carrega Corrente de raios no meio da cidade Muita hora O que você pôs aí, meu filho? O que você pôs aí, meu filho? De qualquer forma, sopra os dragões aqui, sopra os dragões aqui. Pousa lá pra ajudar, senão ela vai morrer. Dá mais um sopra aqui. Entra aí, manar. Você passa por esse portão aí, meu querido? Você não passa, né? Oh meu Deus, nerfaram, meu bichinho. Convocação flamelhante ali na frente. Corrente de raias em seguida. Corrente de raias em seguida. Eu chamo o vento. Vai mexer a minha arquimaga? Você pode estar maluco. Fênix, chega aí rapidão. Tem um lugar perfeito pra seguir. Tem um general caçador brigando com meus pequenos aqui, sai daí. Eitor, vem pegar esse general caçador. Tá, tá na hora de se levantar pra dar sopros. Levantem-se, levantem-se. Eitor, pode usar a sua rede aí. A Jada de Vento aqui. A Asurian me envolve! Ele vai precisar muito tempo se levantar assim pra soltar o sopro de dragão. Essa é a minha destinação! Asurianos! Total eliminação! Como você disse, ordens recebem! Eu acho que ele levantava... Os cavalos da lua do império. Opa, levantou. Não, não pousa! E aí Fenix, como é que está aí? Tranquilo? Assur, avançar! Então vou entregar aqui meus leões. Estou esperando ordens. Move! Assur, avançar! Unlimited power! É uma pena que o Amarar não pode entrar nessa brincadeira. Mas quem pode é o... Hum... Se a gente usar esse aqui, a gente pode destruir o muralho, né? Eu acho. Amarar, dá uma licença para os leões aí, velho. Vamos lá! Levanta voo! Fenix, precisa de sua magia urgente ali na frente. Vamos, 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 vamos! Levanta voo! Levanta voo! Levanta voo! Levanta voo! O que é meu? E aí a gente limpou 4 exércitos do Império de uma única vez, aí foi bonito. Obviamente que o exército próximo se aproxima do Império, mas se eles entrarem no portão a Manar segura todo mundo, então o problema é o Manar do lado de fora, que ele não faz nada. Mas pra ganhar eles tem que entrar então. Ok, não perdemos nenhuma unidade aí e conseguimos limpar varas deles, vamos ocupar isso aqui. Como você sobreviveu estando em marcha? Curioso. A rosa do cemitério. Só magia de morte, talismas mágicos e artefatos místicos não conseguiram fazer frente a um exército superior. Derrotou o Elspeth Vondrake, inventou imagina inicial mais 10 para o exército dela, que é ótimo, porque ela é maga, taxa de pesquisa mais 10%. Tira isso daqui. Coloca pra você alguma coisa pra beneficiar a Guarda Fênix. Ah, isso aqui mesmo beneficia a Guarda Fênix? Escureça os céus, não é bom. O céu do campo de guerra é coberto de flechas. Trata-se de uma mortalha letal que apaga até o sol. A gente pode recrutar seus piqueiros de volta, juntar esses dois aqui, recrutar um. Adoraria pegar uns meias espadachins, então o maior que eu tô falando é esse aqui, Tauran Rock, se a gente conseguisse pegar esse aqui ia ser muito bom, porque ferra bastante nossos inimigos e ajuda muita gente. Então, o nome da cidade que eu tinha tentado colocar na parte anterior antes de perder, Tauran Rock. Toda vez que o Império ocupar a cidade vai mudar o nome dela. Agora vamos segurar essa bagaça aí, né? O Império tá com mais 57 de ordem pública. Você tem noção do que é isso, velho? Mais 57 de ordem pública? Tipo, como, velho? Olha! O cara não precisa se preocupar com a rebelião mais, mano. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Tá, ali já tem guarnição. Só simplesmente voar lá e que ainda tá de boa ali construindo, né? Bom, espero que Barak Vair ataque de novo esses caras aqui. E espero que esse cara não ataque minha cidade de Barak Vair aqui. Eu só não sei como é que esse cara sobreviveu, velho, porque eu achei ele nem apareceu na batalha, pra falar a verdade. Você ainda teria morrido. Eu devia ter atacado mais ele, pra forçar ele aparecer. Tá, de fato estaria boa, eu adoraria pegar uma guarda argente aqui pra segurar. Melhor a construção, né? Pegar umas duas guardas argentes seria ótimo, já que o exército é full magia, né? A gente tá substituindo um desses caras aqui. Ah, é um arredimento armado? Então não dá. Tá, pega uma guarda argente aqui. E tira um desses cavaleiros aqui. Pega a outra. Não é a melhor coisa do mundo pra recrutar, mas é o que a gente tem no momento. Ah, pode cobrar o tributo, vai. Tá, agora eu trazer o Henrique pra cá, depois de bater nesse exército ali. Eu tenho que ver minhas ilhas lá, porque daqui a pouco vai aparecer o exército do Kroger lá, certeza. Quantos exércitos vai vir aí, pera? Tá, a minha emboscada falhou. Esse aí vai fugir. Tchau. Beleza, a impara não veio. Por enquanto estamos de boa. Tchau. Aquele marco ali de Toranrock e a história que tá nele que... Eu esqueci de ler pra vocês, mas eu tinha lido na parte anterior. É... Que foi um forte dos elfos construídos pra... Proteger os ventos fronteriços dos ataques dos pele-verdes. E ajudava a ter visão das regiões em volta, pra eles. Aí, tá chegando as exércidas de uma esfera no Império. Muito bom, que aí o Império tem o que fazer. Ah, tem que colocar isso aqui, cara, porque não dá. Eu coloquei um monte também pra ajudar os vampiros. Pra assustar um pouco o Império, né. Porque eles não tem o que fazer, gente. Esse que é o problema que o Império tá tendo que fazer agora. O Khaos não dá conta. Porque a invasão do Khaos é ridícula. Próximo turno, a gente já recruta aí. Eu provavelmente não alcanço ele, né. Emboscada não funciona, só quer que eu perca tempo nessa bosta. Tá, foi fazer o cerco ali. Como é que tá seu exército aí, meu querido? Aí eu ganho, pô. Vou salvar por garantia, né. Deixa eu pegar o tesouro. Tá, você. Vem pra cá. Eu vou roubar esse exército desse cara aqui, porque essa aqui tem um tributo muito melhor que ele, né. Passa tudo pra mim aí. Você tchau por enquanto. Valeu pelos seus serviços. É, as ilhas. Vamos olhar as ilhas. Ainda não tem nenhum exército aqui, excelente. Muralha. Muralha. Ah, o que mais pode ser feito aqui? Tá, dois turnos aí pra roda de ferro ir pro level 2, né. 2? 2. Cidade de clima inadequada é assim mesmo. Por isso que eu quero evitar pegar... Ou seja, eu quero pegar essa aqui mais, por causa do porto de Barakivar. Mas eu também vou ter que pegar aqui depois, esse aqui, porque é coluna élfica. Que é inadequado. Toda essa região aqui, praticamente. Então, vamos só fazer de qualquer jeito. Vai ser um saco pegar aquelas regiões ali. Mas vai ser muito demorado pegar também, já que o Império não me deixa em paz. A intenção é depois trocar por guarda-fênix, as guarda-argentas, os piqueiros, pegar mais leões também, né. Mas por enquanto aqui é só fazer um bastião de defesa pra assustar o Império. Inclusive, quer regar já? Não, né? Esse é muito... Esse é franço, eu vou te contar, agora. Tá, tá, beleza. Aqui embaixo a gente tá de boa, quesito ataque. Dá pra colocar uma muralha ali, assim a gente ganha um dinheiro com as rebeliões que vier. Tem alguma por isso que eu não tô cobrando renda? Não, eu tô cobrando em todas. Beleza. Dá pra pegar uma torca também, o que também é um porto, que serviria tão bem quanto o Barakivar e não é uma região... Bem que só o Barakivar é adequado, então não serviria muito bem, mas uma torca também pode servir aos nossos propósitos de comércio, se precisar, porque liga com o Karazakaraki. Enfim, vamos passar o turno de novo. Serão alguns bons turnos aí de briga contra o Império, gente. Minha buscada foi frustrada de novo, 70%, cara. É, não tem o que fazer. Quando o jogo não quer te ajudar, é simplesmente ele não te ajuda. É simples assim. Não adianta se esforçar. Aí o Karazakar correndo, ele só vai esperar eu sair de perto pra falar, opa, agora eu vou atacar. Enquanto isso, o Império tá com mais oito exércitos do outro lado. Isso aí tinha acontecido na última parte também, né? Só que junto a isso vem a invasão dos anões do caos. Mas dessa vez não tem invasão dos anões do caos. É só eles. E junto a isso veio o Mensferas. Então, Império, boa sorte pra você, meu querido. Ascensão do caos. Pressagens terríveis vindos do norte. Os tentáculos espalham sua mácula para além dos ermos malditos. Semeando a discórdia pela terra. Suas forças perversas se fortalecem. E seus agentes viajam para espalhar as mazelas da corrupção de seus deuses malignos. Em seu encalço estão bandas de guerreiros salteadores, liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos. Dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro com os desertos do caos. Sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntar em ordem comensurável. O juiz final se aproxima. A única esperança está na força. Ok. Conseguimos pegar nossa guarda argente aí. O Barak e o Wario está com eles. Eu poderia pegar. Só tem o risco aí da gente perder... Torarok, né? Só de eu sair de perto. Bom, eu vou continuar tentando fazer emboscada, né? Porque não tem muito o que eu posso fazer além disso. Queria muito trazer o Henrique para lutar com o Império aqui, mas está difícil. Bom, até ali na frente a região é nossa. Dá para pegar nossa sede aqui? Não, né? Dá. Afinal, nossa sede também é projétil, então... Ferra ainda mais nossos inimigos. Quer saber, eu vou pegar, sim. Tem muralha em Torarok. Assim, pra onde eles vão vir com o canhão e o cacete, né? Mas eu preciso desse porto. Isso não é novidade para ninguém, né? Tá, não deu para estabelecer a rota marítima. Tá, mas aqui, liga aqui, que liga aqui. Como assim não deu? É, aí minha estratégia foi jogada fora. Vocês estão em guerra com mais alguém? Tá, se eu estivesse em guerra com os outros Swerves, ele seria ótimo. Esse aqui eu vou devastar muito provavelmente, porque eu não tenho interesse nessa província. Mas a gente vai seguir aqui até pegar essa coluna élfica e depois subir com ele aqui, se tudo der certo com ela, né? A Elise. Próximo turma é termina de construguei aqui a roda de ferro. Mas duvido que eu tenha dinheiro para fazer alguma coisa. Ai, Helmut, que tal você ir embora, cara? Vou cair numa emboscada de uma vez, que eu não tô aguentando mais. Tá chato já. O emboscado não falhou ainda, pelo menos. Ah lá. Chegou. Artilharia pegou a cidade em um turno. Cara. Ai, velho, mas tá muito estressante isso, cara. A emboscada pegou, mas não pegou, tá ligado? Opa, travesei um exército aqui, mas não deu nada. Vou te contar, velho. Vou voltar com o Inky agora. Vou bater nele. Vou voltar com o Inky. Meu, eu vou entrar com o Inky no Império, velho. É como se fosse um trem descarrilhado, velho. Eu não tô nem aí. Pode vir uma esfera, pode vir caos. Cara, nossa, eu vou limpar os humanos do velho mundo, velho. Ô, povo ingrato. O cara que hirme quer tirar o dele da ré, tá lá. Pagando 1.800. O cara tá precisando de dinheiro, hein. Mas vocês já me encheram tanto o saco aqui, sinceramente. Não. Tô até ignorando essa facção do caos que tem aqui nas Badlands. Só quero a cabeça do Imperador agora, numa bandeja. Opa, tudo bom, Helmut? Nossa, se não alcançar ele, velho. Mano. Sério, não é possível, velho. O cara passou dentro da minha emboscada, não aconteceu nada com ele. Ele acabeçou e ele ainda consegue escapar de dois ataques. Cara, tem como ficar normal depois de acontecer uns negócios desses na sua campanha? Eu acho que não tem como, né. Agora chegou uma esfera pra mim, óbvio. Porque a invasão também chega pra gente aqui, mas... Ah, nem sei mais, mano. Eu tô muito puto. Tá, eles tão montando exército aqui, vem pra cá. Vamos atacá-los logo, logo. Eu não tenho alcance pra pegar ali. Eu não tenho alcance pra pegar Barak e Varan nesse turno também, né. Mas eu preciso tirar esses Orcs daqui. Tá, comedor de presas. Depois de todo o hype, aí você vai ser o melhor que você tem. Ha, a minha avó pode bater mais forte que você. Derrotou o Gorfim e o Hotgut. Dando perfurante mais 30 pro exército da Chile. Ou pra ela, não pro exército. Tá, coloca... Aqui, carro adiante de guerra. Que é o que eu vou colocar depois. E agora? É suficiente pra fazer um acordo marítimo aí, Tyrion? Mas o Tyrion não gosta mais de mim. Porque eu tô em guerra contra o Império. Tyrion, não é como se a culpa fosse minha, né. Não sei se você entendeu isso. Eu tô quase deixando o Império lá pegar tudo aqui lá em cima. E... Descendo pra pegar todos esses Orcs aqui primeiro, antes de subir. Porque, cara, duas frontes sendo atacadas no tempo tá complicado. Mas você podia fazer alguma coisa de útil, né. Tipo, vem pegar o Monte Combate, cara. Você tem força, velho. Você não faz nada. O Império, mano, você tem dois exércitos inteiros. Joga em cima do Monte Combate e pega. Cara, como difícil que é isso. Porque... Você não faz nada, cara. Nossa, mano, eu tô perdendo muito nessa campanha. Eu tô perdendo muito minha sanidade de jogar. Isso sim é invasão. Agora é invasão do Império. É invasão que eu consigo controlar, mas não tem fim. Mano, o cara não faz absolutamente nada, meu vassalo, velho. Cacete, cara. O cara aqui tá ficando em sincronia com o Império. Meu vassalo não consegue nem entender o que ia atacar. Deixar a janela aqui, desculpa pelo barulho. Aí, até os Reis da Tumba me amam, velho. Eu tô brigando com tanta gente que ele não precisava, né. Vem, pega Barak Vard de novo. Porque eu tenho que sempre perder uma cidade. A minha emboscada foi frustrada de novo. Caso a novidade não tenha sido espalhada ainda. Mais uma emboscada que eu perdi aí. E não funciona. A instância emboscada quebrou pro Ink. Não pega de nenhum. Perdi meu vassalo. Esse cara, ele vai dar a volta aqui agora. Já tá chegando outro exército aqui, do Theodric. Não, não é o Theodric. É o Volkmar. Só vamos, vai. Tá super divertido aqui. Nunca vi um Império com os vistas esquivar tanto, sem ter caminho subterrâneo nas montanhas. É realmente impressionante, cara. Aqui, ponto, chegamos. Uma coisa que eu consigo fazer, pelo menos ainda, é atacar orques. Tranquilo, né. Mais ou menos tranquilo, porque a máquina e a resolução automática não querem ajudar. Então, vamos lutar lá. Chuva de projétil. Eles têm desvantagem. Então, bora. Ok, bom. A maior parte dos unidades deles vai ficar no centro da cidade aqui. Então, vamos colocar a artilharia aqui pra bombardear lá. Aqui, a gente já tem o gancho de tudo, né. Vocês ficam... Pode ir mais pra frente aqui, a artilharia, porque senão a multitudine vai pegar vocês. Fica aqui. Guarda-marinha aqui. E a general... Ah, quem que tá aqui? Olha o dragão. Tá, vocês. Vem aqui. O arquivo já tira até aqui, né. Então, vem até aqui. Bombardei ali. Não precisa perseguir. Podem ir pra cá, vocês. Vamos destruir aquela atua que tá tirando a gente aqui. Já serve pra alguma coisa. Atira nesse goble aqui pra destruir a outra. Cagão, vamos bem aqui. Vamos. Asurian Willing. Loyal. Set in for. Loven Seaguard. O cara deles é um mago Vai pegar o xamã deles lá Pode chegar muito perto que a magia vai acertar a gente Eu já perdi metade da minha munição e não tirei nem metade da vida desse cara Eu diria que estamos muito bem Tá, eu mandei meu dragão batendo no orc xamã dele que não tem nem defesa corpo a corpo Eu não tirei um de vida dele Já tá lá um minuto Ai ai bicho, o que tá acontecendo com essa campanha Sinceramente nem sei mais dizer Eu acho que não vai destruir essa aqui Não dá pra tentar, mas eu não acho que vai destruir Porque a explosão vai pegar aqui Desperdício de Martela do Val Levanta voo, mais um sopro É só a gente tá pegando tudo na muralha, a gente esquece Sobe minha general aqui pra ela sair na poada com os caras Eu acho que a gente vai ser mais útil Ela também não tá acertando flecha nenhuma Tô tomando magia Loven Seaguard Eagle Claw Fire com o seu propósito Loven Seaguard Aventa Entendido Vamos Vamos Rápido agora O grupo de Arqueiro iluminado O grupos de Arqueiro iluminado É, esses Arques aqui só vai dar certo numa campanha aberta Fica aqui para tentar pegar os arco-rede de lado... Não vale não, se não tomar magia vai ser uma merda! Vou deixar um Goblin para abalar a liderança da galera que está aqui... Vai liberar um sopro, levanta a voa do dragão... Beleza, pegou perfeito... Vem pegar o C2-2, tapa no bicho e matou ele! Por que você não fez isso no Shaman? Pegue-se! Princesa de Altwar, ataca! Podia levar esse negócio aqui né? O Goblin cancela o projeto... Vai começar! Finalmente, Princesa de Altwar! Acabou a munição de um de vocês... Preciso não matar aquele cara, na moral... Só uma Guarda Marinha aqui na moral, não tem como... Atenção de Altwar! 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 Antes disso eu solto mais um sopro aqui... Agora vai lá... Tome magia! Atenção de Altwar! Não temos como se matou! Nós avançamos! Nós obtermos! As ordens entendem! Tenta se matar... Ele é tão bem quanto se matou o Chefão Goblin agora, o dragão... Ou o cara está imune a dano de dragão, que eu não estou sabendo... Ae, obrigado... Eu vou perder a minha general... Vou perder ela bonita aqui... Tentando fazer ela sobreviver, mas acho que eu perdi ela já Ai, persegue o cara que eu pedi e não pega esses caras aleatórios Puta, ainda ativou o negócio super... Mais um general aqui, parecia promissor para montar as armas temáticas e lá se vai ela Mata, 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 eu preciso dele morto Mata, 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 mata Cadê a mensagem? Ele era morto Vou colocar pelo menos umas duas fontarias aqui para ajudar e um herói corpo a corpo Embora a guarda-maria seja boa em corpo a corpo Embora a guarda-maria seja boa em corpo a corpo Não da para deixar só ela Vai até ir para esse exercício aqui e já vou montar outro Eu vou demorar uma vida Sopra! Sopra! Você está em cima do bicho! Sopra! Nossa! Eu acho realmente legal que quando as coisas começam a desandar na campanha desanda tudo, não é só... Ah! Deu um bugzinho aqui. As mecânicas do jogo começam a ficar quebradas mais ainda, velho. Ele está no alcance do sopro ele não sopra, ele fica olhando o bicho até chegar perto e ainda sopra tudo errado. Acabou, finalmente! Tem esses Goblins aqui, vou acelerar agora já perdi bastante tempo aqui ai Caraca! Finalmente! Rapaz! Vamos tentar não repetir isso! Ok! Hum... Seria horrível manter essa região, realmente! Mas é melhor do que tacar na mão dos meus inimigos então... Eu pegando a cidade e apareceu uma esfera aqui... ... 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 A guarnição está bem forte porque tem um monte de arqueiro normal, vamos voltar lá para expulsar ele Tentar usar essa guarnição aí para... se o cara que vem me atacar eu consigo talvez me defender das homensférias que estão vindo aí Mas aí é outra história Aqui coloca esse Ele não está montando nenhum exército aqui aparentemente, mas ainda tem essa facção aqui, não tem como eu me jogar lá Esquecendo esse detalhe Aqui tem algum marco ou não né Acho que tem que ficar quietinho ali por enquanto O sentimento de Valar é ganhar uma muralha Posso dar a hora já Ah, se eu estivesse com o marco de Toraroca ali ia ser maravilhoso para defender Porque o imperio não consegue se movimentar quase nada Mas essa província horrível de andar aqui junto a exércitos infinitos fica difícil de controlar Olha, destruí agora 3 exércitos do império, andava 2 exércitos né Nem balançou aqui a força deles Cara É incrível Olha o tanto de povoados que o império tem gente Olha isso aqui Olha atentamente para isso aqui Olha o tanto de povoados que o império possui 75 Meu amigo, eu não consigo nem conceber aonde que é 75 povoados no império Porque claramente não é tudo na região deles Não tem condições essa facção cara Eu não tenho nem 30 eu acho Dá para ver aqui quantos eu tenho né Cadê? Eu tenho 27 Eu, eu tenho 27 Caralho esse império é incrível velho Com mais 50 de ordem pública fica fácil né velho Bom Acho que vou pegar os dois piqueiros para esse cara aqui agora Por causa dos homensfera que estão vindo ai né O que eu declarei guerra é justamente para Fazer disparar a gente ficar andando e saqueando Que eu não Ficar saqueando aqui a renda que eu não tenho é complicado né Ah, eu só queria segurar ali a cidade de Luxemburgo sem dor de cabeça cara Aí lá vem homens lagartos que não basta ser Atacado pelo império aqui né Tem que vir todas as facções do bem Tá tudo fora de ordem né As facções do bem atacando as facções do bem O caos anda livre Ninguém tá nem ai Eu acho que essa aqui Facilmente falando Mesmo sem a invasão dos homens do caos Pode ser uma campanha que eu vou perder cara De verdade Porque eu não consigo ver essa guerra com o império acabando tão cedo E os caras não desistem Oh oh Caraca E não atacaram Mano Eu bati nos últimos 3 turnos Acho que pelo menos em 6 exércitos do império Já tem 4 aqui Quantos exércitos você acha que ele tem? Caraca, que facção é essa velho? O que que tá acontecendo? É Eu perdi Rocha de ferro De novo Rocha de ferro De novo Mais uma vez Caiu Porque não dá tempo de colocar a guarnição Nesse clima horrível Então Tchau Rocha de ferro Tchau É impossível pegar essa província e cuidar dela Enquanto tiver esses inimigos pra lidar aqui em cima Então eu vou até abandonar aquela de baixo também Vou tentar fazer paz com os 2 orcs que estão aqui embaixo Porque Os orcs perto dos humanos e dos anões estão me incomodando zero De verdade O exército dele tá bem tenso também aqui hein Cara Guedron Não tinha visto o que tinha exército dele Tá bem forte se exército é uma esfera Ai ai O cara conseguiu tacar as andadas do Henrique Quantos que eu perdi dessa brincadeira aí? Não foi muito não Bom gente, vou encerrar essa parte por aqui Porque como eu disse Se eu não encerrar eu vou ficar meio louco né Mas é isso aí gente Eu sinceramente não consigo ver a gente ganhando essa campanha Na situação que a gente tá agora aqui Esse mod de invasão de uma esfera Tinha que estar ativado desde o começo da campanha Pra ele justamente não ficar com 75 povoados O que é ridículo E também o dos vampiros pra segurar eles aí Mas agora já foi né Vamos ter que lidar com isso Pelo menos o mod da invasão dos anões do caos Eu consegui reverter a parada Só não contava que o império ia estar ridículo nesse ponto também né E também que ele ia declarar guerra em mim sem nenhum motivo Porque foi literalmente Então estamos em guerra agora Nossa relação não tá nem menos 10 Mas vamos declarar guerra, tô nem aí O Kroger foi a mesma coisa Então tô em guerra com duas facções sinistras E tenho dois exércitos decentes pra lutar Porque eu não consigo manter um terceiro Porque eu não tenho acordo comercial com ninguém Então... Bom... É isso Se você gostou deixa o like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com meus amigos Se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Win Aqui no canal do Zang E mais raiva que eu vou passar Até a próxima, falou!